Então, você falou do TikTok, que cresceu pra caramba, conta mais pra gente, até porque nós dois estamos com bastante dificuldade de encontrar conteúdo, tipo, pro podcasting e pro TikTok, um pouco, tipo, não sei também até onde você pode falar, né, mas assim, da estratégia que você utiliza pro TikTok, o que você acha que a gente tem que se lembrar antes de começar a postar conteúdo no TikTok? Bom, assim, eu não tenho filtro, então eu vou falando, vocês vão perguntando, eu vou falando, não tem muito isso de guardar a estratégia num potinho, mas assim, dentro do TikTok, o mais legal do TikTok é que ele fala tudo na sua cara, você não precisa, né, ficar tão vasculhando assim, mas por exemplo, você tá na sua for you, você já tem um nicho bem definido, mas assim, bem definido mesmo, eu falo isso porque é muito mais fácil, então assim, qual é o teu nicho, vamos supor, a gente tá falando aqui sobre podcast, como é que funciona um podcast? É um assunto que a galera pesquisa, então assim, a gente consegue fazer isso através de pesquisas, entre the public e demais situações pra gente entender o que a galera quer e a gente consegue usar o formato TikTok, então quais são as tendências que estão rolando dentro do TikTok e que fazem sentido? O TikTok mesmo, ele sempre fala assim, ah, vocês têm que produzir conteúdos que sejam criativos, conteúdos que sejam originais, então assim, dá pra trazer esse conteúdo original, esse conteúdo criativo usando o que já tá sendo legal. Vocês já viram a última tendência que deu agora, mas era de postar assim, ah, usando frases dos meus clientes como frases motivacionais ou usando o que o meu marido fala como motivacional, e aí a galera trazia isso numa forma de brincadeira, frases bem simples e bem aleatórias, mas dava pra trazer isso pra vários conceitos, tanto que médicos usaram nesse tema, eu usei nesse tema também, e várias outras pessoas usaram o mesmo tipo de conteúdo, de forma diferente e atualizando aquilo que é, dava mais certo ou não. Então, o TikTok, ele dá muita possibilidade, tanto na questão de tendência, mas também na questão de você responder perguntas também. E o TikTok, ele tem um lance muito grande na recorrência, não é? Tem gente que fala que tem que ser um vídeo por dia, você acredita nisso? Tem que ser um por dia ou dá pra crescer sem postar um vídeo por dia? Particularmente, tá gente, assim, é muito aquilo que eu vejo, assim, ok, você tem seus seguidores, isso não vai interferir nas suas postagens, isso realmente o pessoal do TikTok já falou. Mas, assim, se seu vídeo é bom, o TikTok não vai barrar, independente do tempo que você... faz tempo que você não posta, não tem problema. Mas, assim, se o conteúdo é bom, se for bom, ele vai ter um bom engajamento, tirando as questões de horário e outras demais questões. Mas, assim, se o conteúdo for bom, for válido pra sua audiência, ele vai dar certo. Independente se você postou todo dia, postou três vezes, um dia, quatro, cinco vezes no dia. A galera geralmente fala isso porque aí tem mais chance de você acertar. Só que se você for um pouco mais devagar, um pouco mais estratégico, pensar melhor aquilo que você tá fazendo e colocar algo que realmente faz sentido, eu acredito que dá mais certo. Entendi. E eu já vi muita gente falando também que o algoritmo, ele dá uma ajudada, tipo, com formatos de vídeo específico. Tipo, por exemplo, se eu fiz um vídeo lá, peguei, postei já no TikTok, é diferente de eu gravar no TikTok e estar no TikTok. Isso faz sentido ou é nada a ver? Tipo, assim, um vai ter mais alcance que o outro? Se eu fiz tudo no TikTok ou se eu só peguei do meu computador e postei no TikTok? Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Eu sempre postei através do TikTok, mas eu nunca nem vi estudo ou dado sobre isso. Então, assim, eu não posso nem falar que nem que sim, nem que não. Pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer.